A CIDADE NO BRASIL Se não te esqueças que o Afonso é um passaporte para a nossa felicidade. Eu não tenho vontade de lhe tirar a cara a história da Célia e a vida. Nem penses. Eu não vejo outra solução. O que eu não me levar deve valer uma pipa de massa. Eu só preciso de roupa e de maquiagem para ficar bonita para ti. Bates! Já chega, já chega, já chega! Eu quero embarcar no primeiro avião. Eu vou contentei. Eu não estou a deixar isso a fazer. A Projá quer falar com o Gonçalo e perceber se ele é ou não o responsável pela morte do bebê? E se fui? Em primeiro lugar eu tenho de encontrar a minha filha. Mas depois... Ele vai ser responsabilizado pelo que fez. Eu sei o que aconteceu naquela noite na clínica. Eu sei que tive dois filhos. Um rapaz e uma rapariga que nasceram vivos. Há labores eu tenho uma menina com 16 anos. 16 anos. Acabaste de fazer no dia 15 de setembro. Se ela estiver viva eu vou encontrá-la. Eu vou me dar um futuro... Mas depois... Eu vou me dar um pro mesmo. Agora eleのは... Não estamos para...